Nem sempre a gente acerta quando tenta usar o plural das palavras, de vez em quando a gente se enrola, né? Hoje no quadro Língua Portuguesa nós vamos receber algumas dicas para entender como funciona o plural das cores. Você sabe usar certinho? Não sabe? Então preste atenção na explicação da professora. Olá! A dica de hoje é plural de cores. Cores derivadas de substantivo como cinza, rosa, violeta, laranja são invariáveis. Por isso devemos dizer blusas, rosa, saias, violeta, ternos, cinza, vestidos, laranja. Já as demais cores que não são derivadas de substantivo variam normalmente. Por isso vestidos vermelhos, chapéus, azuis. E em cores compostas? Cores compostas em que um elemento é derivado de substantivo não flexiona. Por isso blusas, verde, abacate. Temos aí abacate, um elemento que deriva de um substantivo, no caso da fruta. Então os dois não vão flexionar. Já em cores compostas em que os dois elementos, nenhum dos dois elementos é derivado de um substantivo, o segundo elemento vai flexionar. Exemplo. Vestido, vestidos, azul, escuros. Ok, espero que tenham compreendido. Até a próxima. Até a próxima. Está muito bem esclarecido. Então se a cor ali derivar de um substantivo, como por exemplo rosa, né? Você não varia, né Marina? Quando é o contrário, quando é uma cor ali que não deriva de um substantivo, você pode fazer essa variação, pode passar ela para o plural normal. Certo? Entendi. É. Ficou explicadíssimo aí, Wilker, mas eu acho complicado, viu? Vou mentir para vocês não. Quem aí de casa acha também? Eu acho que assim, quando a gente ficar em dúvida, é bom e que acontece sempre, viu, nessas questões aí. É bom a gente procurar ali num livro, né, alguma orientação ali, porque para a gente mesmo ali definir, principalmente o eduqueiro, alguns seguem uma regra, outros seguem outra e a gente fica meio confuso mesmo, viu? Mas tá aí, a professora explicou, na hora que ela explica a gente entende direitinho, mas na hora do vamos ver, no dia a dia ali, né, Wilker? Dá uma confusão danada. Dá uma confusão danada mesmo, viu? Mas achei interessante, é uma regrinha ali que fica fácil da gente entender, Marina. Não, você não achou, não? Mas plural é uma coisa que confunde a cabeça da gente mesmo, né? É um negócio que não é muito simples, não. Às vezes a gente se pega ali errando. É, e a gente usa aquela tática, né? A gente muda ali o jeito de falar, a gente troca uma palavra, a gente coloca ali a característica antes, depois fala ali do que a gente está conversando, enfim. Tem a tática, né, Wilker, para a gente não errar. Táticas de jornalistas. Às vezes inverte a frase todinha para não falar errado, né? Mas está esclarecido, ótima dica, amanhã tem mais Língua Portuguesa para você.